e como é que eu faço para não excluir a linha por inteira utilizando o VBA pegando a dúvida do nosso amigo João Rodolfo aonde ele comenta em um de nossos vídeos e ele diz ao invés de apagar uma linha inteira com o comando select interior.delete teria como apagar somente as células onde estão as informações no caso dele da coluna a a coluna h vou estar respondendo na aula de hoje antes de começarmos o vídeo eu tenho uma super dica a você o site tribo digital parceiro nosso está com a super promoção em venda de planilhas isso mesmo planilhas de disparo de e-mails planilhas de contas a pagar planilhas de envio de whatsapp planilhas de controle de estoque então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional primeiro vamos aprender como excluir uma linha no excel utilizando o VBA eu vou utilizar aqui uma forma eu vou aqui na guia inserir formas eu posso escolher qualquer uma dessas formas vou escolher aqui o retângulo canceto dados contorno aqui a minha planilha clico sobre a forma atribui macro e clico em novo o comando que eu vou utilizar aqui é o select o select o ponto em tar e o ou seja select seleção entrar ou linha por inteira ponto delito já disse tudo o delito deletar então estou deletando a linha por inteira selecionada vamos fazer um teste vou clicar aqui no símbolo excel antes de excluirmos vou fazer apenas um ajuste aqui na forma para que quando eu excluo a linha essa forma não desapareça vou clicar sobre ela ou na opção tamanhos e propriedades vou aqui ó em propriedades e vou utilizar essa opção aqui ó não mover ou dimensionar com células eu vou marcar essa última opção e pronto vamos fazer agora um teste ó que eu estou fazendo esse registro aqui ó vou até deixar destacado ó só para que você veja ó ao clicar nessa forma observe que foi excluído a linha por inteira mas o nosso amigo ele não quer excluir a linha inteira ele quer excluir apenas um intervalo por exemplo ele quer pegar de a até h de qualquer intervalo o que eu faria isso ó para que eu possa descobrir uma célula ativa para que eu posso descobrir o valor o valor dela como é que eu faço primeiramente ó vou clicar aqui no inserir formas eu posso escolher qual que é uma dessas formas vou escolher aqui outro retângulo com os arredondados vou clicar sobre ele com o botão direito só para vir na propriedade também propriedade como só novamente fazer aquele mesmo processo ó não mover ou dimensionar com células para que quando eu excluo eu não excluo a forma junto agora assim eu vou clicar sobre a minha forma cá e novo observe se eu criei aqui uma variável de e as long do tipo números longos se a minha variável e foi igual a minha ative céu ponto ou seja o que vai acontecer aqui ó vamos só utilizar aqui o mcg box para que você entenda observe eu tô na linha de número 10 se eu clicar aqui na forma ele vai me mostrar 10 e se por acaso eu tiver aqui ó observe que eu estou aqui na cá 14 se eu clicar nessa forma ele vai me mostrar 14 ou seja está independente da célula que eu esteja vai me mostrar sempre o número da linha que eu estou observa cliquei me mostrou que eu tô na linha de número 18 para que que eu preciso dessa informação para especificar que eu quero excluir de determinada célula até outra célula ideológica então é isso que eu vou estar fazendo na prática ó observe ó vou apagar isso aqui foi apenas para ilustrar eu vou passar aqui o range que é o intervalo vou falar para minha macro que eu quero pegar de a concatenado concatenado com a variável i concatenado por entre aspas duplas dois pontos concatenado com a coluna h observe eu vou colocar em aspas duplas e vou concatenar com a variável i fecho meu parênteses e vou passar aqui o select o que que eu estou fazendo aqui eu estou selecionando de a até h qual o número da linha a variável i vai armazenar o número da linha ou seja se eu tiver da célula 2 então vai pegar de a2 até h2 então é assim que vai funcionar a macro vou passar aqui ó o select observe ó select ponto delete e tem um detalhe aqui ó toda vida que eu exclui a linha eu vou querer que os valores de baixo subam então como é que eu faço isso ó vou passar aqui ó o shift dois pontos igual o xl o pic vamos fazer aqui um teste ó observe ó eu estou aqui ó na célula a16 ao clicar aqui nessa forma ó observe que excluiu observe aqui ó tanto é que subiu os valores ó excluiu de a até h ó ficou o restante dos valores observe mais uma vez ó eu cliquei aqui na forma e ele exclui ó de a h e preservou esses valores aqui ó de ir em diante ó eu não quero excluir a linha por inteiro quero excluir apenas de a h fazer a lógica eu espero que você possa gostar dela de hoje se você gostou deixe o seu gostei lhe faço o convite para estar se inscrevendo agora em nosso canal clica nesse botão de vermelho de inscreva-se se juntar os mais de 36.239 inscritos que tem aprendido excel e o melhor forma gratuita e aí Obrigado.